Essa é uma velha história de uma flor e um beijador E conheceu a um amor de uma noite e a dia caminhou As flores saíram no céu, a espalha que não tem cor A flor conhece um beijador e ele apresenta o amor E te mostrei a uma farinha que ela é a forma em linda do jardim A única que é um beijador e ele apresenta o amor E pelo seu calor Ai, que saudade de um beijador Que me beijou depois do amor Para longe demais Para longe demais Que me beijador Que me beijador Que me beijador Essa é uma velha história de uma flor e um beijador Que me beijador Que me beijador Que me beijador Ai, que saudade de um beijador Que me beijador Que me beijador Para longe demais Para longe demais Para longe demais Que me beijador 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 Que me beijador